Fala pipocas! Hoje o franguinho não quis se invadir o começo do vídeo, hein? Sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal, pessoal, e hoje aqui finalmente eu vou fazer a crítica do segundo filme do Sonic, né? O Sonic 2, o filme, já fui assistir o filme no cinema, e hoje aqui eu vou fazer a crítica, tá, pessoal? Sem spoilers, tá? Nesse vídeo aqui não terá spoilers, podem assistir o vídeo tranquilo que aqui eu não vou dar muitos detalhes da história, só a história base mesmo, tá? Então, né, antes do vídeo começar, você já sabe, né, não se esqueça de deixar o like para ser uns pipocas da hora, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo E também não se esqueça de passar nos canais, parceiros, como sempre, vou deixar tudo aqui embaixo na descrição, tá, pessoal? Então, né, vamos para a crítica, como eu falei no começo, não terá spoilers, tá, pessoal? Também não falem spoilers nos comentários Então, né, eu fui assistir aqui esse segundo filme do Sonic, é no dia 9, aqui no cinema Eu fui assistir na sala XG, não sei se vocês conhecem essa sala, pessoal, a sala XG da Cinemark Que é uma sala maior aqui, a tela maior, que o som é maior, eu gostei bastante Inclusive, essa foto aí parece aquela que eu tirei no Batman, parece bastante E bem, o que eu achei desse segundo filme do Sonic? O filme é bom? Sim, o filme é muito bom, eu gostei bastante, assim, pra mim tá pau a pau com o primeiro E essa é a história, a história base, é que nesse filme aqui o Robotnik voltou E ele descobriu sobre uma esmeralda que ela pode realizar os dedos de quem possui essa esmeralda Então, eles foram com o Knuckles e os dois agora estão querendo pegar essa esmeralda Só que aí agora o Sonic precisa impedir eles agora com a ajuda do Tails E essa é praticamente a história do filme, assim, uma história muito boa É uma história, assim, muito interessante, essa parada da esmeralda É uma coisa dos jogos, eu também gostei bastante que nesse filme aqui ele tem mais personagens, né No primeiro filme só tinha o Sonic e agora tem mais personagens, né Tem o Sonic, o Knuckles, o Tails E eu gostei bastante da inserção desses personagens, né, dos jogos E, assim, o desenvolvimento deles é muito bom, eu gostei bastante deles E, assim, a dinâmica entre o Sonic e o Tails é muito boa Os dois personagens, assim, mandam muito bem tela Mesmo sendo personagens que em CGI, né, que não existem E o Knuckles também é um personagem mais vilão, ele bota medo mesmo Ele é um vilão muito legal, o Knuckles E a dinâmica entre os três é muito boa, eu gostei bastante mesmo Sendo personagens de CGI, eles têm vida, eles têm carisma Eles têm carisma de carregar o filme completo E, assim, o Robotnik também tá excelente nesse filme aí O Jim Carrey é um ator excelente nesse filme, ele mandou muito bem Tem muita piada no filme, assim, ele é muito engraçado Ele é muito bom E os outros personagens, os humanos Eles têm mais participação nesse filme aqui Eu acho que eles tiveram mais participação E, assim, não é um spoiler, porque tá nos trailers Mas a irmã da namorada do Tom vai se casar E é tudo um segmento, assim, que poderia ter alguns minutos a menos Mas não afeta a trama do filme, assim, o final dessa cena é muito engraçado Pra quem assistiu o filme sabe E os personagens humanos são melhores do que do primeiro filme Inclusive, o filme também, eu senti que o filme tem mais um pouco de drama Assim, tem um draminha a mais É, dá um pouco até emocionante algumas partes Pra quem assistiu sabe E, assim, o resto do filme é muito engraçado Eu gostei bastante das piadas, assim, que eles fazem As cenas são muito boas, muito bem filmadas E as cenas de ação estão excelentes Eu gostei demais das cenas de ação Estão ótimos E os efeitos especiais estão bem bonitos Tá tudo bom no filme, praticamente Então, a minha nota pro filme não poderia ser outra nota É claro que é 10 É um baita de um filmaço Esse é o segundo filme do Sonic Gostei demais, pessoal E quem ainda não assistiu, recomendo Inclusive, fiquem até o final Porque tem uma cena pós-créditos lá Que, nossa Eu quero muito assistir o terceiro filme do Sonic Acho que até já confirmaram Então, foi esse o vídeo, pessoal Espero que vocês tenham gostado Ficou mais simples, né? Mas espero que vocês tenham gostado Só, né? Não se esqueça, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Passa nos canais parceiros E fui Tchau E até o próximo vídeo Tchau Tchau